Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Gente, eu fui fazer chapinha e queimei a testa. Então gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um geladinho gourmet. Espero muito que vocês gostem e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, tá bom? Então gente, um super beijão para todos vocês e bora para o vídeo. Então pessoal, nós vamos usar 1 litro de leite. 1 litro de leite, 7 colheres de leite ninho, Nutella, 1 caixinha de creme de leite, 200 gramas, 1 caixinha de leite condensado de 395 gramas, e vamos usar também o saquinho para geladinho. Aí eu já abri eles assim para ficar mais fácil para colocar Nutella depois. Aí eu já abri. Aí agora a gente vai colocar o leite no liquidificador. Aí agora a gente coloca o leite condensado e o creme de leite. Agora o creme de leite. Aí agora a gente vai colocar 7 colheres de leite ninho. Aí agora a gente vai bater por uns 3 minutinhos. só para misturar mesmo. Então pessoal, já bati. Aí agora a gente vai pegar Nutella. Aí você pode usar qualquer coisa que você quiser para você colocar Nutella aqui dentro do saquinho. Aí eu vou pegar com a ponta da colher mesmo, que eu acho mais fácil. Aí você vai pegar o tanto de Nutella que você quer. Aí você vai colocar assim dentro do saquinho. Aí você vai pegar um bom 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 Aí agora você vai espalhando a Nutella assim no saquinho. Aí é só você espalhando assim do jeito que você quiser. Aí agora eu vou fazer com todos os saquinhos que tá aqui, ó. Aí eu já volto com vocês. Então, gente, eu já terminei de colocar a Nutella nos saquinhos. Aí agora a gente vai pegar. Deixa eu tirar aqui da frente pra ficar melhor. Aí agora a gente vai pegar o funil. E vamos colocar. Não precisa colocar muito até aqui em cima, porque senão vai ficar ruim pra você amarrar. Aí é só dar um nozinho. E prontinho. Ficou assim. Aí agora eu vou fazer com todos esses saquinhos que estão aqui. Então, gente, eu vou fazer com todos os saquinhos que estão aqui. Então, gente, eu vou fazer com todos os saquinhos que estão aqui. Então, gente, eu vou fazer com todos os saquinhos. Então, gente, eu vou fazer com todos os saquinhos que estão aqui. Aí, gente, eu vou fazer com todos os saquinhos. Aí, gente, é tudo o mesmo procedimento. Aí é bem fácil. Aí é só você usar o funil. Porque aí o funil é mais fácil. Porque aí o funil é mais fácil. Tem gente que não usa o funil, não. Aí coloca só assim mesmo. Abre aqui assim e coloca. Mas é muito mais prático você usar o funil. Aí eu vou terminar aqui de fazer. Ainda tem muito. Aí eu vou terminar aqui e já volto com vocês, tá bom? Gente, eu já terminei de fazer o geladinho de leite ninho com Nutella. Aí tem mais saquinho aqui. Aí eu tenho os ingredientes aqui. Eu vou fazer um de morango. Vou mostrar pra vocês. Aí o de morango é a mesma coisa, gente. Só não vai o leite ninho. E a gente vai usar o litro de leite. Aí a gente vai colocar também a caixinha de leite condensado. Vamos colocar também uma caixinha de creme de leite. E o pacotinho de suco de morango. Aí agora é só a gente bater por uns três minutinhos, dois minutinhos só pra misturar. Prontinho, gente. Já terminei de fazer o de morango também. Aí eu coloco o funil. Mesmo jeito do outro. Gente, eu já terminei de fazer o geladinho. Aí esse aqui é ninho com Nutella. E esse outro aqui é morango com Nutella. Aí agora eu vou levar pro congelador e esperar eles congelarem. E depois eu volto pra mostrar pra vocês já tudo prontinho. Gente, eu já coloquei os geladinhos aqui no congelador. Aí agora eu vou esperar eles congelarem, né? Ficar tudo prontinho. Aí depois eu volto com vocês pra mostrar o resultado final, tá bom? Gente, os geladinhos já ficaram prontos. Gente, fica super macio. Fica uma delícia. E vocês podem fazer aí na casa de vocês. E a receita base pra você fazer de qualquer sabor é você colocar o litro de leite, o leite condensado e o creme de leite. Aí você escolhe o sabor que você quer fazer. Esse aqui é o de morango com Nutella. E esses outros aqui é o leitininho com Nutella. E então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações. E compartilhe o vídeo, tá bom? Então, um super beijão pra todos vocês. Seguem todos com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.